Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa da segunda etapa. Nós iniciaremos o livro 2 e a unidade 3. O capítulo é o capítulo 1, textos que nos mobilizam das páginas 8 a 14. E o item abordado será o estudo do texto, capão de enguíta e feira de adoção, bênção para animais e diversão na cesta. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 11 a 14, e a ficha de atividade, páginas 3 e 4. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os objetivos do capítulo. Quais são os objetivos desse nosso primeiro capítulo do livro 2? Primeiramente, ler e compreender uma notícia em diferentes mídias, bem como sua função social. Então, nós já sabemos que nós vamos trabalhar o gênero notícia, tá? E vamos falar também onde ele é divulgado, algumas características, qual é a função social desse gênero. Vamos também compreender a estrutura, a organização estrutural de uma notícia, ou seja, as estruturas, os elementos, né? O estilo e a composição de uma notícia. Nós iremos também conhecer e compreender o conceito e o uso dos substantivos coletivos, ou seja, nós vamos estudar os substantivos coletivos, quais são os tipos, a definição, características, tudo relacionado a substantivo coletivo. E também nós vamos conhecer a correspondência entre fonema e grafema em palavras com LH e palavras com LI. Vamos lá para a nossa página 8. Bom, a unidade 3, ela fala sobre o que acontece à nossa volta. Então, nós podemos perceber que ela vai trazer textos que falam de acontecimentos ao nosso redor. Acontecimentos pelo mundo, acontecimentos em comunidades, né? E como é que esses acontecimentos, eles chegam até nós? Como é que essa informação, ela é transmitida para a gente? E o capítulo 1 vai falar justamente sobre isso, os textos que nos mobilizam. Bom, primeiramente, o que são textos que mobilizam, né? São os textos, gente, que vão conduzir alguém, ou seja, conduzir uma pessoa, ou um grupo de pessoas para fazer alguma coisa. Geralmente, é uma tarefa, pode ser também uma campanha, pode ser também uma ação coletiva. Então, esses tipos de textos, eles vão fazer com que as pessoas, elas se reúnam e vão justamente realizar alguma coisa que está sendo pedida naquele texto. Pode ser uma campanha, pode ser uma ação social, pode ser uma tarefa qualquer. Esses textos, eles são informativos. Por quê? Porque eles vão informar algum acontecimento, né? E fazer com que essas pessoas se desloquem para esse acontecimento. E, geralmente, os temas dos textos de mobilização são temas de relevância social. Ou seja, temas que são importantes para a nossa comunidade. Página 8, no Conversa Vai, nós temos aqui uma imagem, algumas crianças sentadas assistindo televisão. E aí, tem a primeira pergunta. Você costuma ficar sabendo, como você costuma ficar sabendo do que acontece na sua comunidade? Por exemplo, vai acontecer uma campanha de vacinação na sua comunidade. Vai acontecer um mutirão de limpeza. Como é que vocês ficam sabendo? Como é que vocês acabam sendo informados sobre essas campanhas? As pessoas próximas a você, elas têm o hábito de comentar o que acontece no bairro? Ou seja, os seus vizinhos, eles comentam, olha, aconteceu isso aqui no bairro. Olha, vai ter uma campanha para arrecadar alimentos aqui no bairro. Eles realmente conversam entre eles sobre tudo o que está acontecendo no bairro? Quais são os assuntos que eles mais relatam? Será que todo mundo se reúne realmente para fofocar na vida dos outros? Ou as pessoas acabam se reunindo para conversar sobre os assuntos importantes que acontecem no nosso bairro? As pessoas se reúnem, por exemplo, para falar que teve uma campanha solidária, que teve uma campanha para arrecadar roupas, para quem estava necessitado, ou alimentos. Vocês se reúnem para falar desse tipo de assunto? Bom, pensem aí um pouquinho. Na página 9, nós temos o Conversa Vem. O mundo, ele é muito grande. E por isso, não é possível descobrirmos tudo o que acontece nele. Imagina só você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Não dá, né? Mas, a gente fica sabendo de algumas coisas importantes que acontecem, por exemplo, em outros países. E nós não precisamos estar lá para isso. Eu preciso, por exemplo, estar nos Estados Unidos para saber que houve algo importante, que aconteceu alguma coisa bem relevante lá? Provavelmente não. Então, assim, nós não conseguimos saber de tudo o que acontece no mundo, mas os assuntos mais relevantes, mais importantes, eles chegam até nós. Não é isso? E, mesmo assim, nós não estamos lá para poder receber essas informações. Como é que nós recebemos essas informações? Através do quê? Ah, Tia Elana, geralmente eu recebo através do jornal. Eu estou assistindo o jornal com a minha família e aí eu escuto as notícias importantes que acontecem em outros lugares do mundo. Então, nós temos meios hoje de realmente saber os noticiários importantes de outras localidades. Pode ser uma outra região, pode ser um outro estado, pode ser até um outro país, pode estar do outro lado do mundo. Se for um assunto importante, nós acabamos descobrindo através dos nossos noticiários. Nós vemos essas notícias na internet, nós podemos estar vendo na TV, nós podemos estar vendo no jornal impresso. Então, nós temos vários meios de acessar essas informações que acontecem no mundo inteiro. Divulgando as novidades de uma comunidade. Nós vamos ter aqui um texto, certo? E esse texto, ele vai informar para o leitor, ou seja, as pessoas que estão lendo, um evento importante que vai acontecer em uma comunidade. Então, nós vamos ler esse texto com atenção e entender sobre o que o texto está falando. A Pão de Enguia tem feira de adoção, bênção para animais e diversão na sexta-feira. Nós podemos perceber aqui, gente, que isso aqui foi divulgado em um site, né? Nós temos aqui bemparaná.com.br. Nós temos o dia da divulgação, 10 do 10. Nós temos o horário da divulgação, que foi às 4 horas, 16 horas e 5 minutos. E o momento em que foi atualizada essa notícia, que foi às 16 horas e 7 minutos. SMCS. A Feira de Adoção de Cães e Gatos da Rede de Proteção Animal, a Amigo Bicho, ganhará uma edição especial nesta sexta, dia 12 de outubro, na Praça Manso dos Santos Prudentes, ao lado do Museu de História Natural do Capão da Embuia. Cerca de 60 animais estarão disponíveis para adoção, das 10 às 16 horas. Aqui do lado nós temos o glossário. Gente, o glossário nos textos, ele é utilizado para que vocês conheçam algumas palavras que não são as vezes tão comuns, né? E aí ele traz a definição dessa palavra. Aqui, por exemplo, SMCS, ele está falando que é uma sigla utilizada para Secretaria Municipal de Comunicação Social, que é um órgão da Prefeitura que é responsável por divulgar, certo? A população, as ações da administração da cidade. Então, esse órgão, ele divulga as ações sociais que vão acontecer na sociedade. Os interessados em adotar devem levar os documentos de identificação, CPF e RG, e o comprovante de residência. Todos os animais, eles são castrados, vacinados e microchupados. Além de poder levar um novo amigo para casa, as crianças que forem à praça vão participar de atividades lúdicas e até fazer uma visita guiada ao museu. Então, olha só, lá no glossário, o que é uma atividade lúdica? É toda atividade que tem o objetivo de divertir. E geralmente vai estar relacionada a jogos e brincadeiras. Essas atividades lúdicas, além de elas divertirem, elas realmente têm também um intuito, assim, de educativo, tá? Você vai brincar e vai aprender alguma coisa e não vai estar nem percebendo que está aprendendo algo. Os preços capuchinhos farão a bênção dos animais que passarem pelo local com os tutores. Teremos ainda uma palestra sobre o comportamento animal com a veterinária da rede, que é a Cláudia Terzian, especialista no assunto. Conta-chefe da rede de proteção animal, Vivi Midori Morikawa. No mesmo dia, às 14 horas, haverá uma apresentação do projeto Cão Amigo da Guarda Municipal, que faz parte da política anti-drogas. Dentro do museu, a principal atração é a exposição Amigos de Longa Dada, que conta mais sobre a origem dos cães e a sua relação com os seres humanos. A mostra, ela foi aberta na última terça-feira, dia 9 do 10. Serviço, Amigo Bicho Especial. Horário, data, 12 do 10, 12 de outubro, né? Na sexta-feira e o horário das 10 às 16 horas. Local, Praça, Manso e Lim... Manso tem um nome bem complicado, né, gente? Dos Santos Prudentes, ao lado do Museu de História Natural do Capão da Embuia. A gente pode perceber aqui que eles trazem todas as informações importantes dentro dessa feira de adoção. Eles trazem o dia, eles trazem qual é o serviço, eles informam o que vai haver além da adoção, o horário, né, o local. Então, você pode perceber que está tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes nesse texto. Agora, nós vamos para a nossa atividade da página 11, para entender o texto. Primeira questão. O que é correto afirmar sobre o texto? Marque um C para o que é correto e um I para o que é incorreto. Primeiro, o texto conta como foi o evento? Isso está incorreto, gente. O texto conta onde será o evento e como será o evento. O texto é ficcional, ou seja, ele trata-se de uma história inventada? Isso também está incorreto, só podemos perceber que notícias, elas são o quê? Verdadeiras, né? Cuidado só com as fake news, mas no caso aqui é uma notícia, é um texto verdadeiro. O texto apresenta informações sobre um evento que vai acontecer? Verdadeiro, gente. Por quê? Porque esse evento, ele ainda não aconteceu. Ele dá essa notícia para chamar, atrair as pessoas para irem, se mobilizarem para ir para esse evento. As informações contidas no texto são importantes para todas as pessoas. Pessoas, incorreto, né, gente? Por quê? Porque são importantes para as pessoas que pretendem adotar um animal. As informações apresentadas são importantes principalmente para os habitantes de uma determinada localidade? Com certeza. Quando ele fala de todas as pessoas, gente, ele está falando de todas as pessoas do mundo inteiro. Então, não. Nem todo mundo vai querer adotar um animal e nem todo mundo vai se deslocar para Capão do Embulha. Então, essas informações, elas são importantes para quem é dessa cidade, que fica mais fácil de se deslocar para essa feira de adoção. Segunda questão. Qual o objetivo principal do texto? Assinale com um X a resposta correta. Bom, o objetivo principal do texto é divulgar uma feira de adoção de animais de estimação. Explicar como se adota o animal? Não, ele não fala. Ele só fala dos documentos, mas ele não explica como é que a gente adota o animal, qual é o procedimento. Informar os horários do museu? Também não. A gente não está falando nada de museu. A gente está simplesmente divulgando que vai haver uma feira de adoção de animais. Página 11, terceira questão. Responda as perguntas a seguir usando as informações disponíveis no texto. Qual é o nome da feira de adoção de animais? Bom, gente, o nome, já o texto está falando, que é Amigo Bicho. Segunda questão. Ele quer saber o dia e o horário que vai acontecer a feira de adoção. Bom, dia, dia 12 de outubro, numa sexta-feira, e o horário é das 10 às 16 horas. Letra C. O que é preciso levar para adotar o animal? Bom, nós vimos que precisa levar os documentos. E quais são esses documentos? Documentos de identificação. CPF, o RG, isso que é a nossa identidade, e um comprovante de residência. E tem D, página 12. Que outros eventos aconteceram além da feira? Bom, gente, ele fala que vai ter, além dessa feira, vai ter atividades lúdicas, que também vai ter, que são aquelas brincadeiras direcionadas para a criança. Vai ter uma visita guiada ao museu. Vai ter a bênção dos animais pelos freios. Vai ter também uma palestra sobre comportamento animal, que vai ser até com uma veterinária, que ela é especialista no assunto. A apresentação do projeto Cão Amigo da Guarda Municipal. E também vai ter uma exposição Amigos de Longa Dada. Quarta questão da página 12. Escolha entre as opções apresentadas, aquela que completa adequadamente a afirmação a seguir. Então, vamos lá. O texto que nós lemos é uma notícia. Nós percebemos que é uma notícia, né, gente? Vai notar noticiando uma feira de adoção. Sobre um evento que acontecerá dois dias depois, né? Ou seja, não adianta você noticiar o que já aconteceu, no caso, assim, para trazer as pessoas para esse evento. A gente também não faz sentido. A notícia, no caso de um evento, ela vem antes do evento acontecer. Ele apresenta algumas informações importantes para quem quiser comparecer, como data, horário e local. Página 12, quinta questão. Analise o seguinte fragmento. Freis, capuchinhos, né, farão a benção dos animais que passarem pelo local com os tutores. Encontre um dicionário o significado da palavra tutor e registre o abaixo. Bom, gente, a maioria do dicionário, ele vai apresentar qual a definição de tutor? Aquele que possui a tutela. Ou seja, quem tem tutela é a pessoa que é responsável por alguém. Então, os tutores dos animais são as pessoas que são responsáveis por cuidar desses animais. Seja questão da página 13. Por que o texto usou a palavra tutores e não donos? O que vocês acham que eles usaram a palavra tutor? Bom, gente, a palavra dono, ela tem sido substituída pela palavra tutor para designar aquele que tem o quê? Uma responsabilidade sobre o animal. O que nós podemos falar, gente, é que nem todo dono se responsabiliza, cuida dos seus bichinhos de estimação. Então, o tutor é aquele que tem responsabilidade. Ou seja, tem a responsabilidade de cuidar daquele animal. A troca dessas palavras é um reflexo de uma postura mais respeitosa em relação aos animais. Nós não somos donos daquele animal, né? Nós somos o quê? Responsáveis pela criação, pela qualidade de vida, por tudo que o animal necessita. E na qual, gente, sustentos também é uma relação entre os animais e as pessoas que é o quê? Uma relação de cuidado, proteção e companheirismo. Por exemplo, você às vezes é dono de um objeto, mas você não cuida desse objeto. Mas se você for o tutor desse objeto, você tem a responsabilidade de cuidar, né? Então, essa palavra tutor, ela traz essa relação de companheirismo, de cuidado, de proteção, de responsabilidade entre o dono e o animal de estimação. O texto afirma o seguinte. Todos os animais, eles são castrados, vacinados e microchipados. Vocês sabem o que isso significa? Bom, a gente vai agora falar o resultado da nossa pesquisa, né? No caso, o que é um animal vacinado? O que é um animal castrado? O que é um animal microchipado? Então, vamos lá. Castração. A castração, ela vai ter o objetivo de evitar a procriação descontrolada dos animais e reduzir, assim, o número de animais abandonados nas ruas. Então, a gente pode afirmar que a castração, ela impede que o animal se reproduza. Então, aquele animal, ele não vai ter filhotes. E aí, ele não vai aumentar o número de cachorrinhos abandonados na rua. Vacinação. A vacinação, a gente já conhece, né? Tomar vacina. E é um procedimento necessário para garantir a saúde do animal, de outros animais e até mesmo das pessoas. Só que algumas doenças podem ser transmitidas direta ou indiretamente para os seres humanos. Então, gente, assim como as pessoas, os animais, eles também têm uma cartelinha de vacinação. Tem a vacinação contra a raiva, tem a vacinação contra a leishmaniose, que é o calazar. Tem a vacinação contra parvovirose, como a sinomose. Então, assim, o animalzinho, ele também tem uma carteirinha de vacinação, assim como o nosso. Só que, lógico, ele vai tomar vacinas que evitem doenças que atingem animais, não é isso? Então, nós tomamos as nossas e eles tomam a deles. E também tem doenças dos animais que acabam atingindo as pessoas. E se o animalzinho estiver vacinado, ele não transmite. Como é o caso da raiva, como é o caso também da leishmaniose, que é o calazar, que também é transmitido para pessoas. Microchipagem. A microchipagem, ele é um recurso moderno que identifica o animal de forma segura e eficaz. É um microcircuito eletrônico do tamanhozinho de um grãozinho de arroz, tá? Que é implantado na telezinha do animal. A identificação é feita por meio de um código escaneando pelo leitor do microchip. E esse código fornece informações sobre o animal, tutor, nome, contato e endereço. Ou seja, o animalzinho se perdeu. Alguém encontrou, ele está microchipado, você passa lá, faz a leiturazinha do código e sabe o endereço do animal, sabe o telefone dos donos, o nome dos donos daquele animal. Então, é uma coisa assim, bem interessante, bem segura para o bichinho de estimação. Oitava questão da página 14. A notícia, ela trata de uma feira de adoção de cães e gatos, que acontecerá no Capão da Embuia, um bairro de Curitiba, capital do estado do Paraná. Você acha que essa notícia interessa apenas os moradores desse bairro? Ou é importante que pessoas de todo o país a leiam? Então, é só, gente. Quando a gente fala de uma notícia assim, que é uma notícia de mobilização, que vai mobilizar pessoas, é importante que muitas outras pessoas conheçam. Ah, Tia Lúcia, mas é o bom ano do estado do Ceará. Eu vou me deslocar para Capão da Embuia? Não é uma questão de deslocamento. É uma questão de você saber que em outros lugares, pessoas estão fazendo esse tipo de ação. Ou seja, isso acaba fazendo com que outros locais também ajam dessa maneira. Ora, teve uma feira de adoção. Vamos realizar uma feira de adoção aqui também, para esses animais serem adotados? Então, isso às vezes induz outros lugares a terem essa atitude. Então, é importante não só que ela fique naquele local, mas que outras pessoas conheçam. E agora nós vamos pintar o estado e circular a cidade onde o evento ocorreu. Bom, eu não tinha como pintar esse mapa, né, gente, na página 14, mas aqui eu marquei. Onde está a bolinha é a cidade de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. E esse estado todo aí, onde eu coloquei o nome dele, é o estado do Paraná. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Se tem alguma dúvida, não esquece. Anota essa dúvida e comparece às videoconferências e vão tirando as dúvidas de vocês. Continue estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Sai, comunica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.